uma alteração de fala motora do membro superior e de fala muito grande, e aí a gente fazia que, ao mesmo tempo que não é correto a gente tentava fazer fala e membro superior, ela teve uma resposta na fala muito grande, no membro exterior menos, mas na fala foi muito interessante, ainda tem alguma dificuldade mas hoje ela fala fluente e aí a Fono me mandou, eu direi fonoaudióloga, foi muito legal porque ela me mandava todos os exercícios, mandou pranchetas lindas pra mim com todos os exercícios coloridos me orientava pelo whatsapp e aí enquanto ela tava fazendo a estimulação magnética transplaniana sentada e como eu tenho o braço e ela podia ficar paradinha, eu só vigiava pra bobina não sair do lugar, porque tem que ficar muito bem posicionada, com a angulação certa, eu pegava essas pranchetas sentava do ladinho dela e a gente ia, vamos lá vamos fazer o que a Fono pediu e a gente treinava, treinava, treinava aqueles 40 minutos que a gente ficava ali a gente tava fazendo eu não sou fonoaudióloga jamais, nem fisioterapeuta mas eu tentava aproveitar aquele tempo e ela ia pra Fono depois ela tinha mas naquele momento a gente já aproveitava pra tentar estar estimulando a fisioterapia, eu tentei fazer isso algumas vezes mas aí a questão do movimento junto não deu certo tentei até chamar algumas duas ou três vezes dois ou três colegas fisioterapeutas vieram pra fazer aqui mas aí eu acho que atrapalha mesmo eu segurando a bobina a angulação eu acho que tem que ser feito depois na verdade na interface cérebro-máquina a gente também tem um período de 10 dias a gente chama de período de aquisição e aí a gente vê o quanto que é cansativo mesmo pro paciente eu acho que isso vale muito a pena a gente colocar, sabe? porque as pessoas vão assim com uma expectativa como se aquele tipo de técnica fosse fazer um milagre depois de 10, 20 dias ela vai sair dali totalmente recuperada como era antes do AVC e eu acho que é importante a gente falar sobre isso que a gente tem resultados importantes mas que a gente tem que pensar desde o momento da alta hospitalar vamos fazer uma comparação diferente agora, sabe? e não no momento antes de você ter tido o AVC porque é um processo o cérebro ele não funciona assim, né? a Fabiana no processo de neuroposicidade que ainda era esse curso, né? a gente queria... ele chegou aqui ele chegou aqui andando um corredor grande que ele gastava X tempo com uma perna super estática que ele tá conseguindo vir nesse corredor pisar com o pé tem o pé tá torto sem ter menos dor na perna sem estar desequilibrado é muito grande, tá? essa outra paciente que eu falei que era super jovem super, super jovem e assim ainda foi um susto porque eu cheguei no hospital era um paciente conhecido mãe do amiguinho da minha filha da escola e aí eu cheguei ai meu Deus gravíssima e aí assim a gente fez e eu ficava super preocupada foi muito legal ver a fala melhorando ela teve uma resposta espontânea dela fantástica da parte motora do membro inferior que foi da recuperação da neuroplasticidade dela né? mas eu acho que a fala eu não acho que ela não tá aqui talvez ela até esteja mas eu não vi se ela tá aqui na live mas e a gente teve da fala eu não tenho dúvida que a gente teve então você tava falando anteriormente que tem níveis né? de evidências ai na parte da fase subaguda pra questão da parte motora de membro superior e eu acho que você ia falar de outros aspectos também é aí a gente tem pra nível de evidência A pra melhora motora do membro superior pra dor neuropática pós AVC que é aquela dor que o paciente às vezes é difícil definir dor neuropática porque é uma sensação esquisita nem sempre ela é dor né? ela é uma pinicação que fica na metade do corpo é uma queimação é um negócio esquisito não é só dormência muitas vezes é dor dor que o paciente não melhora com analgésico comum ele toma toma analgésico a gente usa as medicações que a gente tem hoje né? de terapêutica pra dor crônica que são muito eficazes mas nessa dor central do AVC a retratariedade dos pacientes é muito grande tá? então aí o tratamento de neuromodulação com a estimulação magnética transcraniana é nível A de evidência pra essa dor pós AVC como pra dor neuropática de diabetes de neuropatia diabética e pra fibromialgia que também é um tipo de dor neuropática hoje a gente sabe então assim é um benefício muito grande tá? é nível de evidência A pra depressão tá? é o que é mais estudado foi daí que surgiu o estudo da estimulação magnética transcraniana pra psiquiatria e pra neurologia então disparado os transtornos psiquiátricos são os mais estudados e a nós 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 é